Nós estamos de volta com o Manhã da Piedade, nesse ritmo de festa, né gente, de alegria. E a festa de Ano Novo é um tempo de agradecer a Deus por tudo que passamos, né, em especial neste ano, em 2018. E também fazer planos para o Ano Novo que se inicia, né. Mas muitas pessoas se deparam com as frustrações das promessas não cumpridas, não realizadas. Bom, então é essencial refletirmos, né, de que nada adianta sonhar com um tempo novo se o nosso interior continua apegado aí aos mesmos erros e vícios. E é sobre isso que nós vamos conversar agora aqui no programa com o Padre Wellington Santos na nossa catequese de hoje. Padre Wellington, bom dia, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Síria. Então, Padre Wellington, como lidar com estas frustrações? A gente faz tantas metas, tantos planos, aí chega no fim do ano, a gente vai fazer uma análise e viu que nem tudo foi possível, né. Como lidar com esse sentimento? A gente está chegando ao fim do ano. E vale lembrar, porque a gente está dentro do contexto catequese, que na liturgia da igreja a gente está dentro da oitava de Natal. Sim. E a oitava de Natal é como se fosse oito dias em que a gente celebra como se fosse um dia apenas, a grande festa do Natal, né, dessa esperança que nós renovamos. E dentro desse contexto, na virada de ano, a gente se propõe a muitas promessas e muitas são frustradas de verdade. Porque a gente acaba se propondo a realidades que humanamente a gente não consegue, né, a gente não consegue... Às vezes é até impossível de se fazer, né, algumas propostas que a gente se propõe no decorrer do ano. É verdade, todos os anos a gente fala assim, olha, vou mudar isso, mas a gente sempre pensa em aspectos muito supérfluos da vida. O lidar com as frustrações, a gente precisa de uma abertura muito grande de coração, mas também para poder olhar assim, o que é que tem nos frustrados? Acho que a gente tem que parar e refletir isso. Se eu paro para poder assim, olha, eu quero ser uma pessoa melhor, meu propósito, nem vou falar promessa, Meu propósito para o próximo ano é eu ser melhor, ser mais amável, ser mais amigável, tratar melhor as pessoas. E se chegar ao fim do ano e eu perceber que eu não consegui ser assim, aí eu vou ficar frustrado. Agora, né, se for algumas situações que a gente costuma prometer, eu perder peso, o malhar, né... É, muita gente fala isso, dieta, né... É, uma dieta, chegar no corpo, malhar, fazer alguma coisa nesse sentido, Aí, isso precisa de um tamanho de determinação antes. Acho que a frustração aí, ela tinha que ser só repensada nessa perspectiva maior. E depois de fazermos essa análise toda, como que nós podemos iniciar um novo ano diferente, né? Com aquele propósito de, olha, vai ser diferente, eu vou mudar, eu vou pensar, eu vou fazer a diferença nesse novo ano. É, a virada de ano é um ciclo que se fecha para um outro, que se abre para a nossa história. E é preciso a gente ter mesmo uma abertura, né, bonita de coração e pensar assim para nós cristãos, que a gente consiga estabelecer projetos, projetos em que eu coloco nas mãos de Deus, aí posso até ter essa compreensão de promessa, mas que eu coloque nas mãos de Deus um projeto que vai depender de mim, né, para que eu consiga alcançar um resultado para o meu desempenho pessoal, para o meu crescimento humano, né, para o meu desenvolvimento espiritual, mas que faça também com que isso tenha resultado na vida do outro, né, na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Deixar o egoísmo de lado, né? E como? Pensar no outro também. É preciso muito a gente abandonar esse egoísmo, pensar só em nós mesmos. A gente quer que tudo, né, esteja aqui em nosso redor, né, que gire em torno do nosso umbigo. Agora é hora da gente abrir horizontes, abrir o nosso campo emocional, o nosso coração para acolher o outro, o nosso irmão. Bom, se a gente deixar essa coisa de egoísmo, como o senhor bem falou, deixar de pensar só na gente, o outro também deixar de pensar só nele, vai ser muito mais tranquilo, né, de chegarmos a um denominador comum, de cumprirmos nossas metas nesse novo ano. Aí a gente vai constituir o que o Papa tem dito nas suas catequeses, nós vamos constituir a civilização do amor, porque o amor me lança naturalmente ao próximo. O amor, a gente ama alguém, né, o amor é em vista de alguém, de um objeto, de alguma coisa. Então se a gente começa a constituir nessa realidade, certo que a gente vai mudar completamente a nossa vida, aí sim nós vamos realizar os nossos bons propósitos, nossas promessas, e vai mudar muito a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Agora muitas pessoas nessa época do ano, elas fazem promessas mesmo, né, você até usou um outro termo, né, fazer propósitos no caso. O que a igreja diz sobre essa questão de quem faz essas promessas de mudanças para o ano novo? Então aí depende de como que essas perspectivas de promessas, né, promessa por promessa, às vezes ela não tem um sentido vazio, né, mas se eu faço uma promessa porque é um projeto que eu preciso para mim, é algo que vai me edificar, aí é algo sim, né, de até retomar o que eu disse, da gente colocar isso nas mãos de Deus. Aí na nossa oração, né, de virada de ano, que é algo extremamente salutar, a gente parar para rezar e agradecer por um ano que passou, por mais que tenham vivido os momentos de angústia, e pedir a Deus bênçãos para o próximo ano. Isso é completamente salutar. Agora, Padre, as pessoas vivem numa correria muito grande, a ansiedade acompanha esse momento, e às vezes, né, nós estamos aqui hoje conversando, se tivesse uma terceira pessoa, ela estaria preocupada com o que vai fazer amanhã, no mês que vem, e por aí vai. Como que as pessoas podem parar um pouco, viver o hoje, né, para conseguir realizar essas metas aí, né, para o próximo ano, para o próximo mês? Aí é um sentimento que a gente tem que trazer de pensar assim, olha, o hoje é a única realidade que a gente tem, porque o ontem já foi, lá atrás a gente não volta. E o amanhã é uma realidade que ainda vai ser desbravada, se assim Deus nos permitir chegar nessa realidade, porque a gente tem só o hoje. Então, aí é um bom propósito, é uma boa promessa para fim de ano, para a gente poder valorizar cada dia que nós temos, a cada momento, viver intensamente esse momento, porque, como você bem disse, a gente se perde muito nas nossas muitas tarefas, são muitos afazeres, a gente está aqui, mas já pensando que vai ser lá na frente, e olha que o tempo nos engole, a gente já está chegando ao fim do ano, e é como se tivesse virado o ano agora, recentemente. E aí, muitas vezes, a gente não vive o hoje, né, não abraça de verdade aquela pessoa que está do lado, não ouve o que ela está contando, preocupado com algo que a gente nem tem certeza ainda se vai acontecer, né, Fábio? Tem gente que já vive em função de um amanhã, que talvez nem exista, e se existir, pode ser que não seja como a gente está querendo que ele seja, e pessoas que estavam vivendo ontem, né, vivendo aquilo que passou, marcado pelas desventuras do passado, os traumas vividos lá atrás, e não permite que viva o hoje e nem se prepare para o amanhã que vai chegar. Agora, padre, nós começamos o ano novo, né, no dia 1º de janeiro, com a solenidade de Maria, Mãe de Deus. É uma boa oportunidade para começarmos o ano em oração, já pedirmos as bênçãos aí de Maria para esse nosso ano de 2019? Além de Santa Maria, Mãe de Deus, primeiro título de Maria que a gente reza no 1º de janeiro, que é a Teotocos, é o título raiz de todos os outros títulos marianos, é também o Dia Mundial da Paz. Então, nós iniciamos o ano com a figura de Maria, na sua simplicidade, na sua abertura de coração, no seu sim generoso ao projeto de Deus, que é o convite que é feito a cada um de nós, especialmente chamados a construir a paz, a viver a paz, né, a dar testemunho dessa paz uns para os com os outros. Como é importante a gente viver a paz neste tempo em que a gente vai deixando que as diferenças acabem se tornando maiores e nos dividam? É preciso viver essa paz, né, que esta celebração do dia 1º vai nos ajudar, vai nos motivar. É importante, então, as pessoas já se prepararem para participar, né, a Arquidiocese de Belo Horizonte, com certeza, preparou uma programação toda especial para essa data, né, padre? Participar desses acontecimentos, dessas celebrações aí na comunidade, né? Sim, nas nossas comunidades, praticamente todas as paróquias, têm a missa de Santa Maria, Mãe de Deus, o Dia Mundial da Paz. Então, é hora da gente ir para essa missa, nessa perspectiva de um coração aberto, né, para colocar-se inteiramente nas mãos de Deus. É mais um ano que Ele nos permite. Quanto desse ano, a gente não sabe. Talvez ali todo, mas pode ser que não. Mas que a gente viva cada momento, o hoje, né, como bem dito. Viver o hoje com toda a intensidade da nossa história, percebendo assim, olha, o tempo de evangelizar, o tempo de amar, o tempo de falar de Deus, o tempo de viver Deus, é hoje, é o agora. Que a gente possa viver isso intensamente. Padre, muitas pessoas falam que gostariam de se envolver mais nos trabalhos na comunidade ali, onde mora, né? Gostaria de fazer um trabalho, de ajudar o próximo, ser mais solidário. Início do ano agora, né, mês de janeiro. É uma boa hora para começar isso e automaticamente trazer mudanças positivas para a vida dessa pessoa ou dessas pessoas no decorrer do ano? Essa é uma ótima promessa a ser feita. Olha, vou me dedicar mais à comunidade, ao reino de Deus, vou assumir um trabalho pastoral, vou me engajar dentro dessa perspectiva de evangelização. E aproveitar essa virada de ano, ela nos dá uma abertura psicologicamente, a gente se abre, né, para uma novidade, para novos projetos. Então é a hora certa de abraçar, né, de nos colocar à disposição, de assumir aí um caminho, aí vale uma boa promessa, né, da gente se engajar. Tem uma outra promessa boa também de fazermos, olha, vou prometer ler a Bíblia constantemente na vida, se não todo dia. Isso tudo vai fazer com que a gente cresça espiritualmente, que a gente possa largar o nosso coração para essa presença de Deus. Com certeza, esse aí que o senhor disse é um passo muito importante, talvez o primeiro para as mudanças, né, que a gente tanto almeja nas nossas vidas, né? Verdade. Agora, outra questão também, Padre Wellington, que às vezes as pessoas falam muito de paz, no dia primeiro, como o senhor bem disse, né, o Dia Mundial da Paz, mas acabou, passa ali o dia 2, dia 3 de janeiro, né, já começam aí a ter problemas em casa, com a família, com os amigos. Paz no coração, é um sentimento também que a gente deve alimentar muito ali no dia primeiro, que já vai fazer essa diferença para o dia todo? É um sentimento que deve estar presente ali no início do ano? É um sentimento que a gente tem que dar atenção a ele constantemente, nesses momentos de virada de ano, a gente se torna mais sensível, mais aberto, mas depois isso tudo porque a gente traz como promessa. Promessa é algo interessante porque, assim, a gente promete uma coisa esperando que alguém faça por mim, Deus, né, um pouco dessa perspectiva. Agora, se a gente para a perceber se, olha, eu vou me colocar projetos, projeto depende de mim, depende da minha abertura, depende do quanto eu busco Deus, do quanto eu deixo Deus agir na minha história. Então, é uma perspectiva interessante, né, para a gente parar e olhar de verdade e perceber essa construção da paz, essa vivência da paz. Deve ser um projeto de todo homem, de toda mulher, de todos nós, né, para vivermos intensamente em todos os dias da nossa vida. É, tem que fazer a nossa parte. Não é só cruzar os braços e falar, Deus, me ajuda. Não é bem assim, né, Padre? Não, ele ajuda e é constantemente ele dar os sinais e os instrumentos que a gente precisa. Mas se eu estou de braço cruzado, como é que eu vou fazer isso com isso? Não tem como, a gente tem que fazer a nossa parte, porque ela é muito importante. Bom, eu quero que o senhor deixe, então, a sua mensagem, já, hoje, dia 28 de dezembro, né, de Ano Novo, aí, para os nossos telespectadores, todas as pessoas que nos acompanham todas as sextas-feiras aqui na nossa catequese, Padre. Que bom, é desejar um feliz Ano Novo, é feliz Vida Nova, é dizer, né, de uma mensagem que possa, né, nos tocar, que é o tempo da gente viver essa felicidade todos os dias. A gente vai desejar e escutar muito, assim, olha, feliz Ano Novo. Então, vamos viver intensamente essa felicidade na nossa história, né, para que a gente consiga viver um ano feliz, mesmo que tenhamos aí as desavenças, os obstáculos que normalmente aparecem, mas que a gente vai ser feliz, porque a gente sabe que Deus está conosco. Lembrar dessa palavrinha no ano todo, não só no dia 1º. É verdade. Adreta, muito obrigada pela parceria durante este ano de 2018, que possamos aí contar muitas histórias aqui na nossa catequese de todas as sextas em 2019. Com certeza, tá certo. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, Síria. Olha só, e agora eu quero falar para você que nos acompanha da Faço Parte, viu? Pois é, você, além de ajudar a manter o Santuário Basílica, Nossa Senhora da Piedade, também vai auxiliar as inúmeras, as diversas obras sociais e projetos da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. Gente, são muitas, são centenas, viu? De crianças, idosos e também pessoas em condição de vulnerabilidade social, todos atendidos, né? Todos os projetos, todas as pessoas também atendidas, graças aos colaboradores, graças a você, a sua contribuição, viu? Então, se você ainda não contribui, ainda não faz parte, venha, viu? Esse é o nosso convite, venha participar desta Corrente do Bem. Para isso, basta você ligar no 3319-6111. O código diário é o 31. Então, seja você também um doador da campanha dos devotos da piedade em 2019. Nós contamos com você, viu? E agora eu vou para um rápido intervalo e volto já já com muito mais aqui no Manhã da Piedade. Ab Wrestling Ab núcleo Abub�� inlet Abub Abub B Abub 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 Obrigado.